Edu, vamos falar um pouco mais sobre esse desafio que você tem aqui em Belo Horizonte. E pra quem fez 17 gols em um campeonato nacional, em uma temporada, eu acredito que propostas não tenham faltado pra você. De fato não faltaram e por que a escolha do Cruzeiro, Edu? Então, falei isso há pouco tempo aqui pra vocês já nessa entrevista. A grandeza do clube, a vontade que eu tinha de fazer parte desse processo de restauração, de reconstrução. E sem dúvidas, nos 5, 6 anos pra trás, foi um dos clubes que eu mais vi conquistar, que eu mais vi encher estádio. E sem dúvidas era um sonho fazer parte disso, era um sonho estar dentro desse clube, desse ambiente. E o que mais me chamou a atenção foi no jogo contra a gente aqui, quando o Cruzeiro não tinha praticamente chance nenhuma mais no campeonato. O risco era até de rebaixamento, mas bem mínimo. E a torcida do Cruzeiro fez aquela festa linda, no jogo contra a gente. A gente no vestiário, fizemos comentários entre a gente quando acabou o jogo. Realmente era um ambiente muito diferente, era um ambiente muito favorável ao Cruzeiro, tanto é que conquistaram a vitória contra o Brusque naquela oportunidade. E ali pra mim foi o épice do meu carinho e da minha admiração pelo clube. Quando eu fui embora de férias, com dois dias de férias, chegou a proposta do Cruzeiro. E na mesma hora eu aceitei, eu não quis saber de valor, não quis saber de nada. Só que estava feliz por estar recebendo uma proposta daquela grandeza e eu parei de escutar todos os outros clubes. Na mesma hora eu falei com o meu empresário pra ele bater o martelo, pra ele realizar a transação. E ali eu fiquei mais 20, 15 dias de férias ali, muito ansioso pra que começasse logo. Eu queria também curtir minhas férias um pouco, né? Porque eu tinha vindo de um ano muito pesado no Brusque, a gente brigou muito tempo ali pelo rebaixamento. Então, querendo ou não, é uma pressão psicológica muito grande. Principalmente em alguns jogadores que carregavam uma responsabilidade um pouco maior, que era o meu caso. Como o caso do Thiago, o caso do Ayrton e de outros jogadores também que faziam parte daquele clube há um pouco mais de tempo. Então, eu precisava curtir minhas férias um pouco, relaxar minha cabeça um pouco, curtir minha família, que eu já fico longe o ano inteiro. E ao mesmo tempo eu tava muito ansioso pra começar logo essa trajetória, pra viver os dias dentro do Cruzeiro. E sem dúvidas eu tô vivendo o primeiro mês maravilhoso.